Você me nega amor, achar que isso é pouco Prefere as amigas, tô ficando é louco Não quer morar comigo, nada de compromisso Só rola quando quer, eu vou acabar com isso Se não quer segurar, para com esse joguinho Me larga de uma vez, na balada eu fico soltinho Comigo é assim, é pegar ou largar, neste show E não olha, sozinho não posso ficar Comigo é assim, se não tá dentro é fora Vou atrás do prejuízo, vamos ver se não demora Comigo é assim, é pegar ou largar, neste show E não olha, sozinho não posso ficar Comigo é assim, se não tá dentro é fora Vou atrás do prejuízo, vamos ver se não demora